sabia que ele estava para acontecer, porque ele já tinha sido batizado o Espírito Santo já tinha tecido em Jesus, ela falou a qualquer momento ele vai se revelar como Messias, ele vai se revelar quem sabe é hoje, quem sabe é agora, eu abro um parênteses agora e digo pra você quem sabe é hoje que o milagre que você espera quem sabe é hoje que o milagre vai acontecer na sua vida quem sabe é hoje, quem sabe pode ser agora antes de o culto terminar, antes dessa reunião terminar você pode, você nas redes sociais, você pode ser alcançado pela bênção de Deus onde você estiver, a sua família, a sua casa, a sua parentela pode ser alcançada pela milagre, pela providência da parte do nosso Deus ele fala ainda não é chegada a minha hora, mas Maria sabia eu estou sentindo o milagre, eu estou sentindo o milagre eu estou sentindo, o crente sente quando o milagre vai acontecer ele sente, você está sentindo aleluia, aleluia, eu estou falando pra quem crê, pra quem crê, pra quem está com Jesus pra quem está sentindo Jesus na casa eu vou colocar uma olhando, eita Jesus só vai receber o milagre quem acredita, aleluia e ela vai até os serviçais e fala, faz tudo que ele vos mandar aleluia, aleluia, oh aleluia e Jesus vai até eles e fala, enche essas seis talhas de água as talhas irmãos eram usadas para purificação quando um judeu chegava na casa o anfitrião lavava os pés e as mãos e adentrava a casa, ou adentrava a festa e ali devida a proporção do casamento não era uma talha, eram seis talhas seis, cerca de oitenta, cento e vinte litros cada talhas de águas aleluia mais ou menos seiscentos litros de água iam encher aquelas talhas e Jesus falou, enche elas é para encher encher quando eu olho na Bíblia Sagrada e vejo o número seis irmãos, não sou muito de numerologia mas o seis é o número da imperfeição seis é o número do homem na Bíblia Sagrada porque Deus fez no sexto dia o homem no sexto dia Deus fez o homem a estrela de Davi tem seis pontas a única estrela, toda estrela tem cinco pontas mas a estrela que vai na bandeira de Israel tem seis pontas, significa a imperfeição porque Davi pecou, ele se pequei contra Deus pequei, mereço morrer ele se dizia imperfeito o trono de Salomão tinha seis degrau imperfeito o trono de Salomão mas o trono do rei dos reis é perfeito João viu o trono dele ele viu o rei assentrado naquele trono que era perfeito eu não sei se tem sete degrau mas o trono de Deus é perfeito é perfeito é perfeito aleluia o glória seis talhas e é para purificar aleluia eita Deus socorro eita Deus meu Jesus irmãos se coloca no lugar daqueles garoçom dos serviçais e enche e ia lá no poço eu não sei quantas vezes eles vieram para encher aquelas talhas mas se Jesus mandou fazer, faz quem compreendeu o intento do Senhor? quem é que compreendeu a mente de Deus, irmãos? quem é que pode ensinar a Deus a trabalhar? quem é que ensina a Deus? Paulo falou quem foi o seu conselheiro? quem é que lhe deu primeiro para que depois seja recompensado? você sabe por que? por que é dele? por ele e para ele são todas as coisas a glória a ele sempre e eternamente aleluia não fica querendo ensinar a Deus trabalhar, não ele sabe fazer e é na hora certa é do jeito dele é na hora dele e a hora dele eu sei que está chegando na sua vida quantos crê? se você crê se você crê você crê nem crê aleluia então o milagre vai acontecer vai acontecer eles enchem as talhas irmãos não sei quantas horas demorou mas foram 600 litros d'água puxando e enchendo aleluia quem sabe ele poderia pensar mas será que vai lavar mais quem? será que vai chegar mais quem? e o vinho acabou? e quando enche de água porque com Deus irmão tem que ser cheio é cheio 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 de palavras boas cheio de comunhão cheio da graça cheio do Espírito Santo o crente tem que ser cheio cheio não é cheio de murmuração de contenta de difamação não é cheio cheio de Deus nesta última hora seja cheio pra ser cheio tem que buscar busca na fonte busca na fonte pra ser cheio busca no poço de Jeová pra ser cheio aleluia aleluia porque quando destampar você você vai aleluia é igual quando tem crente aqueles crentes canela de fogo ele fala ei vaso aleluia aquelas brincadeiras que ele tem gostado não tem aí ele fala você olha e fala tá derramando azeite olha aí pro chão tá derramando azeite aleluia mas pelos olhos da fé eu vejo aqui tem crente crente cheio do poder de Deus cheio do azeite de Deus aleluia tá derramando azeite aqui tá derramando azeite porque tá cheio cheio crente cheio de Deus irmão não tem tempo pra ouvir conversa fiada pra ouvir conversa pra falar mal de irmão falar mal de pastor falar mal de dirigente falar mal de regente não porque o crente cheio ele vai ele vai até ouvir mas quando ouvir a fofoca ela vai falar irmão vamos orar vamos orar aleluia olha irmã irmã quem tá na regência não sei não olha irmã dirigente olha o pastor não tá com nada não não tá com nada é você que não tá cheio é que é que é que é que é que é que é porque o crente cheio irmão nem o diabo chega perto não chega não quando vai ter um demoniado lá quando ele vai chegando o diabo já cai fora porque vem uma crente e um crente cheio irmãos é fala que tem crente cheio aqui tem tem aqui tem olha o crente cheio irmãos quando aleluia ele não procura mecanismos humanos não porque quando eu falei o número 6 significa o homem quando você procura recurso no homem você tem decepção o homem significa fracasso mas agora Jesus não Jesus significa vitória 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 obediência eles obedeceram encheram e vai até Jesus agora está todo porque o que é para mim fazer nós tem que fazer o que é para nós fazermos vamos fazer mas está difícil o caminho é oração tem alguma coisa que Deus não possa fazer nós tem eleito não existe nada impossível para o nosso Deus nada impossível para ele e o caminho é o diálogo é a oração é essa busca e obediência e vai e Jesus fala agora vai até o mestre sala ao chefe da festa e leve até ele aí eles pegaram o ordem e pegaram a água da talha das talhas e levaram até o mestre sala quando o mestre sala que hoje é o somalier prova que era antes era água agora já não era mais água é vinho é vinho eu fico olhando para a água aqui irmãos a água tem pelo menos três características de muitas ela é incolor não tem cor ela é inodor não tem cheiro e ela é incita não tem sabor três características da água eu abro um parêntese e pergunta a você a sua vida está sem sabor está sem sabor não estou vendo nada não sinto nada não vejo nada parece que minha vida está insignificante está incita está sem sabor está sem cor a minha vida não está colorida a minha vida está tão insignificante mas o transformador está aqui nessa e a característica do vinho irmãos o somalier quando ele pega você já viram o somalier ele que prova a bebida depois de pronta o enólogo ele produz mas o somalier prova ele dá aquela chacoalhada para ver a cor a densidade do vinho eita Deus três características o vinho tem que ter sabor segunda tem que ter cor terceira cheira cheira balança e leva até aos narizes da narina é o que Jesus quer fazer na sua vida que você está achando que está sem sabor sem sabor Jesus transforma nessa noite aqui aleluia Jesus é especialista em transformar aquilo que não presta para aquilo que presta Jesus transforma aquilo que não é para aquilo que é Jesus transforma as coisas que não são para as que são ele é o transformador por isso que o primeiro milagre é o milagre da transformação transformação Jesus tem transformação na sua casa Jesus tem transformação na sua família Jesus tem transformação no seu esposo no seu filho na sua filha Jesus tem transformação na sua história aleluia a sua história pode ser mudada hoje eu estava vendo irmãos esse pessoal da química eles produzem mas era só eles pegaram meio litro aqui e colocaram as química e produziram vinho ali em cerca de minutos mas você já pensou seiscentos litros naquela época dois mil anos atrás a física e a química explica irmãos mas não tem jeito mesmo assim impossível para isso acontecer tinha que ter pelo menos três coisas a primeira Jesus produziu uma energia nuclear fez uma usina nuclear e naquela usina para produzir átomo o átomo prótos elétrons e nêutrons e o prótos elétrons e nêutrons tinha que ser dividido prótos elétrons e nêutrons e nisso tinha que ter mais duas coisas duas substâncias que não tem na água porque a água é hidrogênio e oxigênio e para produzir o vinho tinha que ter mais dois né dois reagentes que é nitrogênio e gás carbônio não tem na água era só água eu estou falando de elemento químico e mais dois gases que não tinha na água que não tem na água que não existe fora isso você sabe quantas mais substâncias naturais precisam ter para que o vinho a água fosse transformada em vinho mais noventa e duas substâncias naturais da uva para que a água seja transformada em vinho aleluia Jesus fez isso em frações de segundo o que até hoje ninguém faz e ninguém vai fazer Jesus fez naquela hora Jesus fez uma explosão naquela água mas ao vinho ter a água teve que se transformar em vinho aleluia eu estou falando de uma reação química eu não sei qual reação que pode acontecer na sua casa na providência que você precisa de Deus na sua casa eu estou falando de um elemento químico mas Jesus é o transformador Jesus faz porque Ele é Deus Ele é Senhor Ele continua sendo Deus aleluia Jesus transforma uma coisa sem sabor em coro em coisa boa quando o mestre saura quando o somalier experimenta aquela água que gera transformado em vinho Ele fala olha olha como é diferente esse negócio esse casamento eu nunca eu estou parafraseando aqui aleluia eu fui muitos casamentos fiz muita festa mas igual essa é diferente você sabe porque é diferente porque Jesus está todas as festas aleluia eu acho que até hoje deve ser assim serve as coisas melhor primeiro e no finalzinho a pior acho que não mudou muito não acho que é um costume que vem lá da antiguidade mas Jesus sempre tem coisa pura sempre tem eu não sei como é que começou a sua história mas o fim vai ser melhor do que o começo vai ser melhor vai ser melhor vai ser melhor a sua história vai ser melhor no final vai ser melhor no final tem coisa boa chegando tem coisa boa chegando tem milagre chegando tem providência chegando tem essa transformação chegando na sua vida aleluia 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 irmãos quem nem aparece nenhum nome aqui dos serventes mas você já pensou irmãos foram os primeiros a ver o milagre não tinha nome pessoas que até hoje ninguém nem sabe quem é que pegou aquela água e serviu e colocou aleluia mas naquele dia naquele dia naquele dia ah no tribunal de Cristo vai ter você sabe o que você quer dizer com isso pastor talvez você não é conhecido você acha que não é não estão te reconhecendo mas fica tranquila o primeiro a ver o milagre vai ser você e aleluia lá naquele dia você vai ser recompensado ninguém vem ver você pregando ninguém vem você falando de Jesus evangelizando visitando aconselhando mas Jesus está vendo tudo está vendo tudo aleluia e Jesus procura pessoas simples ainda quem tem nome e aqui no primeiro de maio eu estou olhando estou sentindo pelos olhos da fé eu estou espiritualizando isso aqui porque você é uma servente do milagre é uma servente da transformação de Deus em vida você vai ser aquele que vai carregar a água para o milagre acontecer você não está vendo mas daqui a pouco você vai ver você vai ver você vai ver o que Jesus vai fazer aleluia graças a Deus graças a Deus graças seja dada ao nome de Jesus você creio nos cremeis eu creio aleluia 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 seja dada ao nome de Jesus Jesus é o transformador Deus o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir para ouvir aleluia e saber que a transformação vai acontecer vai acontecer aleluia 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 alegria a tristeza vai transformar em alegria e vai ter festa de novo vai ter alegria de novo vai ter alegria de novo eu peço que a igreja se coloque de pé aleluia 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 milagre no matrimônio milagre no matrimônio quem precisa aleluia de milagre no matrimônio vem até a frente não tenha vergonha não aleluia eu sinto de Deus e aleluia com o pastor aqui com o sobrinho de orar aleluia aqui nessa noite vai ter alegria vai ter festa vai ter aleluia 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 o transformador está aqui nessa noite o transformador ainda é Jesus ainda é Jesus Jesus conhece a tua tristeza aqui ele conhece ele sabe do que é o sofrimento ele conhece a sua angústia e me impulsiona e me impulsiona a dizer que tem vai ter vai ter você incompreendida você não tem aleluia fala Senhor até quando até quando até quando eu não estou suportando mais mas o Senhor tem força só pra você tem força receba a força essa noite receba a tua força abra a tua cor abra a tua cor vem ter novo de Deus vem ter novo de Deus nessa noite aqui vai enchendo vai enchendo vai enchendo vai enchendo enche enche desta água purificadora que é a palavra enche enche desta palavra enche seja cheio agora desta palavra porque esta palavra purifica é depois da purificação que vem a transformação é depois da purificação que vem a transformação Jesus está purificando purifica 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 abre 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 a tua boca abre abre a tua boca nessa noite em nele é filho fala pra sério que é tem fim bom tem fim bom tem fim bom fim bom fala de renovo fim bom fala de transformação tem transformação tem transformação 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 regeneração é só Jesus que faz é só Ele que faz é só Ele que faz Ele que reia mandou que vir com o Senhor é só Ele que faz qua é só Ele que faz é só Ele que faz queпа é só Ele que absurdem o sermos em Ch kannst produção ���ando eu e cada Instáculo se Jesus enche Enche de alegria Enche de alegria Enche de alegria Hinos espirituais Você cantava Hinos espirituais Cadê? Cadê? Jesus quer ouvir Os hinos espirituais Que você cantava Canta Só Deus entende Canta 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 Eu sou o dia Diz Sabe Todo Sabe 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 E os espirituais Abra o pavor Abrindo o celestial Melodias Celestiais Canta Canta Nessa noite Canta 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 Esta alegria nesta noite Receba esta alegria Do céu nesta hora É minha nevada E é vassoura e covô Eita Deus tremendo Deus tremendo Eita Deus Aleluia 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 Glória 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 Aleluia 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 Manda e a mão na bolsa Tua mãe Que é rei que é rei que é Que é farcas Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Jesus Meu Jesus, sinta o abraço de Jesus Nessa noite Sinta Ele nessa noite Na tua vida, na tua casa Santa família Aleluia, convida Jesus Convida Jesus Convida Jesus Convida Jesus, meu Deus Eu sei que Jesus está operando coisas Extraordinárias Aqui nessa noite Aleluia Aleluia Já era pra mim ter entregado este microfone Mas eu sei que Jesus está fazendo Jesus está fazendo Jesus está fazendo Aleluia Vai enchendo a estalha Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo nesta campanha Tem coisa gloriosa Tem coisa gloriosa Vai enchendo Vai enchendo Jesus colocou isso no seu coração Você está enchendo Falta pouco Falta pouco pra milagre acontecer Glória a estalha Glória a estalha O transformador está aqui O transformador está aqui O transformador está aqui O Jesus transforma Jesus transforma Jesus transforma este obstáculo em ponte Jesus transforma este Aleluia Esta luta em vitória na sua vida Jesus transforma esta conta negativa em conta positiva Jesus transforma Jesus transforma Jesus quebra laço nessa noite Jesus quebra laço nessa noite Jesus Jesus quebra laço nessa noite Glória a estalha 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 É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ai, mandou um dedinho que revo a cegra. Validade, validade, validade de língua, interpretação de língua. Transforma, Jesus, esta bênção em maldição. Transforma esta maldição em bênção. Transforma, Jesus, esta maldição em bênção. Transforma, Jesus, transforma. Transforma, Jesus, transforma. Todo trabalho feito em macumbaria. Jesus, esta transformando hoje em bênção. Em bênção toda ferramenta que foi preparada. Jesus, esta transformando em vitória hoje. Jesus, esta transformando hoje em vitória. Jesus, esta transformando. Ai, vai, 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 vai. Todo o outro estéril vai acabar, vai, 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 vai. Toda a estranidade cai pela terra hoje. Cai pela terra hoje. Esta eternidade cai pela terra. Em nome de Jesus, transformador está aqui. O milagre, o milagre, o milagre. Ai, 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 ai. E a terra que tomou a luz na céu. Bem-vindo! Amém. 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 Amém.